Eu sempre falo que foi João Pessoa que me escolheu, apesar de que em 2019 eu tinha planejado de sair de São Paulo para poder vir para o Nordeste, no caso eu já tinha escolhido as cidades que é Pernambuco, João Pessoa e tinha planejado também Maranhão, que foi na época do São João, para poder conhecer o Coco de Roda que é uma manifestação cultural afro-indígena brasileira que eu já tinha acessado em São Paulo mas sabia que era muito forte no Nordeste, no caso em Pernambuco e também aqui na Paraíba e eu conhecia uma amiga que é Lai Joiá, que é uma artista aqui da cidade eu falei para ela, vou fazer essa viagem e eu vou passar por aí e ela falou assim, ah, então vem que eu te hospedo aqui na minha casa e aí nessa primeira rota eu fui para Pernambuco, fiquei em Olinda, Recife e depois eu vim para cá, para Paraíba, que acabei chegando em primeiro lugar, foi em João Pessoa e logo quando eu cheguei eu já me senti muito acolhida, me senti muito presenteada e entendi que era aqui o lugar que eu precisava ficar por um tempo e aí e aí e aí e aí e aí e aí